Caracóis de canela são os famosos cinnamon roll, na verdade é um pãozinho com recheio cremoso de canela e uma cobertura deliciosa de cream cheese. Olá, eu sou Sandra Dias, cake designer profissional desde 2001 e sejam bem vindos ao meu ateliê, é aqui que eu faço a produção dos meus bolos decorados, das minhas flores de açúcar, dos meus macarrons, mas é aqui também que eu ministro aulas práticas para todas as pessoas que também querem se tornar um cake designer. O objetivo desse canal é te ajudar a aprimorar as suas habilidades com bolos decorados, seja compartilhando com você técnicas de decorações de bolos ou receitas deliciosas que você vai poder agregar no seu cardápio, oferecer para o seu cliente e aumentar sua renda no final do mês. A origem da receita do cinnamon roll é incerta, há quem diga que ele nasceu nos países nórdicos, mas há muitas décadas ele é febre nos Estados Unidos e até mesmo aqui no Brasil ele está se tornando bastante popular e não há quem resista a um delicioso cinnamon roll. E eu vou começar o preparo ativando o fermento biológico, pois como se trata de uma massa de pão, eu vou usar 10 gramas de fermento biológico seco, mas você poderia usar o fermento biológico fresco, aquele que é vendido em tabletes e tem que ser mantido na geladeira. A diferença é que ao invés das 10 gramas do biológico seco, você vai usar 25 gramas do biológico fresco em tabletes. E eu tenho aqui 240 ml de leite ligeiramente morno, ele não pode estar quente demais e muito menos fervendo. Eu vou adicionar 60 ml de água fria, 60 gramas de açúcar, porque o açúcar na verdade é um alimento para esse tipo de fermento. Então quando você quer ativar o fermento, você pode adicionar o açúcar, mas se for uma receita salgada de pão, você não pode colocar o sal junto com o fermento, porque o sal compromete a eficiência do fermento. Então agora eu acrescento o fermento, misturo bem e deixo ele aqui por aproximadamente uns 10 minutos ou até quando você perceber que ele já está espumando e crescendo um pouquinho. E o meu fermento já está ativo, olha como ele já cresceu de volume e ele deixa um aroma característico, que é normal no fermento biológico. Então eu vou transferir para uma outra tigela. Vou adicionar um ovo, bate um pouquinho para ficar mais fácil de misturar. E 50 gramas de manteiga derretida. Agora você vai adicionando aos poucos 500 gramas de farinha de trigo. Põe uma parte, mistura. Coloca mais um pouco. E incorpora a última parte de farinha. Agora que já incorporou toda a farinha, despeja na bancada. E é hora de sovar. Ela pode estar grudando ainda. Então, enfarinha um pouco a sua bancada. E vai fazer este movimento, ó. Aperta, vira. Mas não estica. Não rasga a massa, tá? Porque você na verdade vai estar rasgando o glúten. E como a nossa farinha é fraca, pode ser que precise desse pouquinho a mais de farinha aqui na hora de sovar. Para que ela não grude e fique no ponto certo, tá? Mas é só um pouquinho. Não é muito, não. E essa farinha que eu estou usando é farinha comum, comprada em supermercado mesmo. Agora ela já não gruda mais. Então vai sovar por aproximadamente de 10 a 15 minutos. Ou até que ela esteja bem macia e lisinha. E se você tiver intenção de fazer esse preparo na batedeira ou até na panificadora, é melhor não usar o leite morno no começo do processo, tá? E a massa está pronta. Olha. Bem macia, lisinha. Agora é a hora de fazer a primeira fermentação. Então, deixa ela assim, em formato de bolinha mesmo. Transfere para uma tigela. E eu costumo cobrir com filme plástico. Porque o tempo de fermentação vai depender da temperatura ambiente. Se você mora num local muito frio, vai demorar muito mais tempo para ele fermentar. Mas se você mora num local quente, vai ser ligeiramente mais rápido. E cobrindo com filme plástico, ele retém os vapores que o próprio pão emite, mantendo uma temperatura mais constante e ele fermenta mais rápido. Então, ele vai ficar aqui até que essa massa dobre de volume. E só então a gente segue com o preparo da massa. Agora que dá para ver que a massa já fez a fermentação, antes de abrir eu vou deixar o recheio pronto. Então, eu tenho aqui uma colher de sopa de canela em pó. 180 gramas de açúcar demerara. Então, mistura primeiro os dois aqui. Agora eu tenho 200 gramas de manteiga, ponto pomada. Mistura ela um pouquinho aqui primeiro, para ficar mais fácil. E aí acrescenta o açúcar com canela. E eu já ensinei uma receita similar aqui no canal, que é as fatias húngaras. É também uma massa de pão enrolada com recheio, só que na verdade é com coco. É delicioso também. Vou deixar o link aqui em cima, embaixo na descrição, caso você queira aprender a fazer também. Olha, o recheio ficou homogêneo, reserva ele e agora sim eu vou abrir a massa. E olha como a massa já dobrou bem de volume. E agora vem a parte divertida. Antes de tirar daqui, eu vou desinflar essa massa. Não precisa fazer assim, mas é divertido. Dá um soco nela. Olha que legal. Ela desinfla. Então, você vai precisar de novo de um pouquinho de farinha na sua bancada. Despeja ela aqui. E aí sim, abrir a massa. Ovilhe um pouco de farinha. Tenta sempre deixar um formato homogêneo, tá? Tenta deixar a massa com aproximadamente meio centímetro de espessura. Agora com a massa aberta, você vai espalhar o recheio. Pega uma espátula e espalha na extensão inteira da massa. Agora que o recheio já está uniforme, é hora de enrolar. Vem de cima pra baixo. E vai enrolando ela. Como um rocambole. Agora, pra fechar essa massa, eu costumo passar um pouquinho de clara de ovo nessa região, porque ela cola melhor e fecha bem. Agora é hora de cortar os giscos. Mas antes disso, eu já vou pré-aquecer o meu forno. 180 graus se for um forno a gás ou 160 se for um forno elétrico. Porque assim como todas as receitas que precisam ser assadas, o pão vai ter que entrar com o forno corretamente pré-aquecido pra assar no tempo certo. Então eu tenho aqui uma forma de 30 por 20 de teflon. Se a sua for alumínio comum, é melhor untar pra ter certeza que ela vai desenformar direito. Pega uma faca e faz este movimento. E aí você escolhe a espessura dos discos que você quer. Pronto. Agora. Transfere pra assadeira. Pode dar um pouco de espaço entre elas. Porque agora precisa fazer a segunda fermentação. Mas se você decidir que não quer assar ele agora, como se trata de uma massa de pão e a fermentação depende da temperatura ambiente, você pode congelar essa massa ou refrigerar, porque o ar frio retarda a fermentação ou até mesmo o congelamento para com a fermentação. E aí quando você decidir que vai assar, tira da geladeira, espera voltar em temperatura ambiente, espera fazer a segunda fermentação, ou seja, dobrar de volume, só então que você vai poder colocar pra assar. Então agora eu vou cobrir um pouquinho com filme plástico, enquanto ele faz a segunda fermentação. E assim que ele dobrar de volume, eu coloco pra assar. E a minha segunda fermentação já está pronta. Veja, ele já dobrou novamente de volume. Então agora o meu forno também já está pré-aquecido. Lembra, 180 forno a gás, 160 forno elétrico, e ele vai ficar por aproximadamente de 20 a no máximo 30 minutos, até que ele fique dourado. E se você ainda não é inscrito no canal, mas gostaria de continuar acompanhando as minhas dicas e as minhas receitas, aproveita pra se inscrever, clica aqui embaixo no botão vermelho em inscrever-se, clica também no sininho, porque ele vai ativar as notificações, assim cada vez que um novo vídeo estiver disponível no canal, o YouTube vai te avisar e você não vai ficar de fora da novidade. E confira também quais são os benefícios em se tornar um membro assinante do canal. Ao lado do botão vermelho existe um botão em azul escrito Seja Membro. Clicando nele você vai ver todos os planos disponíveis, e clicando em cima de cada plano você vai ver todos os benefícios que cada um deles te oferece. Lembrando que todos esses benefícios somente quem for membro assinante vai ter acesso. E caso você também não me siga ainda no Instagram, vale a pena dar uma olhadinha por lá. Você vai ver fotos dos meus trabalhos, trabalhos dos meus alunos, resultados de aulas práticas. De vez em quando eu também posto uma receita mais fácil, mais simples, que não precisa de tantas explicações, mas uma receita gostosa. No Stories normalmente eu compartilho coisas do meu dia a dia, eu mostro o que eu estiver fazendo, se eu estiver dando aula eu mostro passo a passo o que o aluno está realizando, e quando é possível eu entro online e converso ao vivo com quem estiver disponível, e é muito mais divertido. E se você usar uma receita minha e me marcar usando arroba Sandra Dias Cake Designer, o Instagram vai me avisar, eu vou lá ver o seu post, eu vou deixar o meu like e um comentário para você saber que eu passei por lá. E se você está gostando dessa receita e das dicas que eu estou te dando, deixa seu like para mim também, vou ficar muito feliz de saber que você gostou. E o Sina Monro já sou. Olha que lindo. Então enquanto ele esfria, eu vou te ensinar a fazer a cobertura de cream cheese, que é super fácil. Então eu vou misturar numa tigela, 60 gramas de cream cheese, e dê preferência que ele esteja em temperatura ambiente, porque vai ser mais fácil de misturar. 40 gramas de manteiga. Mistura aqui. Lembre-se de ter a manteiga também em ponto pomada. E olha, a hora que ficar homogêneo, começa adicionando aos poucos, 100 gramas de açúcar impalpável. É aquele açúcar que parece um talco de tão fininho, e tem um percentual alto de amido de milho. E agora para finalizar, 30 ml de leite. Mas você pode ir colocando aos poucos, para decidir qual é o ponto que você quer da cobertura. Mais molinho ou mais denso. Põe só a metade. Colocar o restante. E a cobertura está pronta. E pode jogar a cobertura nele quente mesmo. Olha que delícia! Minha nossa senhora! E vocês não imaginam o aroma delicioso de canela que está tomando conta da cozinha. E agora chegou a hora de provar essa delícia. Ai, que triste! Deixa eu ver. Vou pegar este aqui. Menorzinho. Olha essa maciez! Então agora vamos ver como ele ficou por dentro. Olha! Olha que massa! Fofinha! É maravilhosa! Ó! Se isso não é macio e fofinho, não sei o que é. Eu acho que esse vai ser o cinnamon roll mais macio, mais úmido e saboroso que você vai provar na vida. Ele aguenta até uns 3 dias, mas é claro que comer ele fresquinho feito no mesmo dia é imbatível. Mas se você ficou com alguma dúvida a respeito da receita ou do modo de preparo, pode usar o campo de comentários aqui embaixo. Deixe a sua pergunta, deixe a sua dúvida que assim que puder e o mais rápido que for possível, eu mesma venho pessoalmente e respondo cada uma delas. Mas antes de fazer a sua pergunta, sempre verifique o primeiro comentário que fica fixo no topo da página e sou eu quem deixo a maior parte das dúvidas já respondidas ali. Então pode ser que a sua pergunta já esteja respondida. E eu espero que vocês tenham gostado, desejo que todos tenham uma doce semana, cuidem-se bem e até a próxima! Tchau, 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 tchau!